Olá, amados da família New Start. Hoje vamos falar sobre sistema de defesa que é extraordinário. Descobri isso num artigo da revista Nature, de 11 de dezembro de 2019. Faz pouco tempo, realmente está quentinho. Na universidade chamada Emory University, na Atlanta de Georgia, nos Estados Unidos, o grupo de pesquisadores liderado por Janssen, eles descobriram coisa impressionante. Células de defesa, sabidamente, nos defendem. E principalmente, células da linhagem de linfócito T. Esta linhagem luta contra câncer. Eles descobriram o seguinte, dentro do grupo de linfócito T, um tipo chamado CD8. Realmente estou usando esse termo bem técnico, bem específico para imunologistas. Mas vocês também podem ser imunologistas, desde que adquira o conhecimento e saiba como que funciona. Esta célula chamada CD8, que é da célula T, infiltra, infiltra dentro do tumor e destrói tumor. Que coisa impressionante, não é? Então, várias, várias células T, CD8, infiltra através dos vasos linfáticos. Quando esses vasos linfáticos penetram dentro do tumor, eles fizeram isso, observaram isso no caso de câncer dos rins. Mas não é somente câncer dos rins. Isso acontece com câncer do pulmão, câncer do fígado, câncer de estômago, também tumores cerebrais. Todo tumor que forma massa, então, estas células infiltram através de vasos linfáticos. E, juntamente, aquela célula que colhe informação, chamadas células dendríticas. Lembra da célula dendrítica? Aquela célula estrelada da linhagem de linfócitos no sangue? E estas células dendríticas também têm que estar lá, juntos. Então, existem um monte de ninhos dentro do tumor. Vamos supor que o tumor seja 2 centímetros. Então, dentro do tumor tem um monte desses ninhos, onde tem células CD8 e também células dendríticas, que, juntamente, destruem célula cancerosa. E todo o câncer é desaparecido. Desaparece. Isto é, câncer é curado sem você perceber. Que coisa impressionante, não é? E aí, pesquisadores ficaram com uma dúvida. Então, porque umas pessoas funcionam perfeitamente esse sistema e a pessoa não é diagnosticada de câncer, não adquire câncer, e outras pessoas não desenvolvem isto. Era para desenvolver, acontecer, esse perfeito funcionamento de célula T. E eles pesquisaram, pesquisaram os porquês e ainda diz, ainda no século XXI, fala que isso não é bem claro. Nós não sabemos, porque em umas pessoas, esta célula CD8, juntamente com a célula dendrítica, destrói todo o câncer e a pessoa está livre de câncer. Isso acontece todos os dias, principalmente durante a noite, quando você descansa sossegadamente. Quando você dorme bem e dorme no momento que sono vem, todo esse sistema funciona perfeitamente. O que eu quero dizer hoje, através desse artigo que eu li? Olha, câncer não é uma doença incurável ou é difícil de tratar. O ser humano que não sabe os porquês, querem fazer. Aí é difícil mesmo. Sem saber, e você tenta fazer, é um desastre. É isso que está acontecendo hoje na ciência e também na medicina alopática. Sem saber exatamente como funciona, eles inventaram, então, tal de imunoterapia. Homem intervir nesse processo original, espontâneo, que já faz as suas funções, por não acontecer, eles querem intervir, em vez de perguntar, por que parou de funcionar? Porque até aí funcionava perfeitamente. A partir do certo momento, parou de funcionar. Então, precisa fazer essa pergunta, por que parou? Quais causas que levaram este perfeito funcionamento parar? Sabe o que fez parar? Para meu entender, exatamente é isto. Aquele criador que implantou sistema de defesa e faz também vasos linfáticos penetrarem quando aparecer tumor para conduzir células T, CD8, e também células dendríticas que apresentam identidade da célula cancerosa para a célula T. Tudo isso é organizado e orquestrado por Criador. E essa é a chave. Realmente, a chave hoje é aceitar ou não aquele maestro que dirige uma orquestra que resulta em uma harmonia, aquela música tão harmoniosa, bem tocado a cada momento, um instrumento faz sua função e o conjunto dessa orquestra, então, é uma maravilha. Sem maestro, cada instrumento pode emitir seus sons, mas não tem nenhuma harmonia. Hoje, cientistas, aqueles crânios, eles acreditam que sem maestro, a orquestra pode apresentar um performance extraordinário, sem maestro. E ele, sem ser maestro, quer intrometer nessa orquestra. Meus queridos, se você aceitar que necessita de um maestro para uma orquestra, pensa um pouco esta maquinaria extraordinária que funciona perfeitamente, se você aceitar o Criador que fez você, que continuamente mantém o funcionamento do seu organismo a cada instante, se você aceitar esse maestro da sua vida, olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que seu sistema de defesa, sem você conhecer os detalhes, funciona. Realmente funciona. É uma escolha. Escolha do maestro que conserva a sua vida. Então, este maestro fala assim, desde que você me aceitou, então, é bom você ouvir, ouvir minhas palavras. Aí ele estabeleceu as regras, as leis. Não para condicionar você, se você fizer isto, dá certo. não para isto, mas sim, é sinal que você reconhece que há um maestro. Maestro precisa dar sinal perfeito a cada instante. E cada componente da orquestra precisa aceitar esta ordem, ordem do maestro. é a mesma coisa. Se você reconhece que maestro que precisa conduzir seu organismo para que tudo ocorra bem, então, é bom que você também aceite aquele sinal que maestro dá e concordar e executar. para isto existe alimentação aceitável e alimentação adequada. Embora você tenha a liberdade de escolher qualquer alimento, mas é maestro que dá uma dica. Olha, agora coma isto. Daqui a algum tempo coma aquilo. maestro que deve apontar uso de água, atividade física. Atividade física precisa ser prazerosa e produtiva para você ter aquela alegria por produzir. Daqui a pouco vou para a roça e vou colher o milho que está no ponto. aquele milho coreano que eu falo tanto. Milho unidos venceremos e milho adocicado naturalmente. Que prazer é esse de colher que eu não fiz nada. Eu somente tive privilégio e prazer de plantar cada buraco três sementes e três meses depois hoje eu tenho esta alegria de colher e ao mesmo tempo estou fazendo tal de exercício prazeroso e produtivo. que atividade maravilhosa você aproveitar raio solar raio solar tão espontâneo tão natural não precisa tomar vitamina D a não ser que você esteja fugindo do sol o ar puro gente aqui na Bahia nesta manhã que ar puro que saboroso gostoso é um privilégio dormir na hora que nosso criador nos concede o sono que coisa gostosa cada momento o maestro fala aí você ouve e concorda demonstra sua confiança plena nesse maestro que é todo poderoso para comandar cada célula cada gen do seu organismo e todos os elementos que você pode escolher seja totalmente harmonioso totalmente temperante aquela temperança tempero para que o alimento seja muito muito agradável e saboroso então aqui está New Start alimentação adequada exercício físico prazeroso e produtivo uso de água raio solar temperança ar puro repouso confiança no poder divino todas estas estas regras são grande privilégio para cada ser humano e assim criador sem nenhum impedimento mas sim com a concordância sua ele pode orquestrar para que seus filhos tenham a vida em abundância que esta semana meus amados e amadas desfrutem estas maravilhas estes presentes realmente para que você tenha aquela intimidade com seu criador aquele vínculo cada vez mais firme que jamais pode ser rompido este vínculo e assim você reconfirmar que realmente eu sou dele eu sou seu filho uma boa semana e na próxima segunda-feira estamos de volta trazendo novidades científicas para aplicar na nossa vida para que nós sejamos fortalecidos pelo conhecimento de Jeová e e é